Talvez você me diga assim, eu estou querendo viver o melhor ano da minha vida, mas não estou conseguindo, estou querendo construir a melhor fase da minha vida, mas é como se algo me impedisse, me atrapalhasse, o que eu preciso? E eu te digo, você precisa cair do cavalo. Sim, para que nós possamos ter uma verdadeira metanóia, uma verdadeira transformação em nossas vidas? Sabe o que nós precisamos? Cair do cavalo. Você precisa cair do cavalo. Como assim, Geraldinho? Eu te explico nessa palavra de hoje, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Estamos iniciando agora uma nova série, é chamada Combatendo o Bom Combate. Essa série vai te ajudar a lutar, a combater e construir o melhor ano da sua vida. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve agora no canal, aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa. Abaixo tem vermelho, inscrever-se. Clica nesse vermelho, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique nessa mensagem em todas. Assim você vai receber todos os dias a palavra de força e coragem. Vamos para a palavra de força e coragem de hoje? Você precisa cair do cavalo. Sim, você precisa cair do cavalo. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 4, seguintes. Naqueles dias, Paulo disse ao povo, persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que se encontrassem e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia. De repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Palavra coisa que eu quero te dizer, essa palavra eu vou te falar em três pontos, três pontos que vão ser significativos. A primeira coisa que você precisa entender, perceba o que aconteceu. Paulo diz, estava perseguindo, na verdade, o nome dele ainda não era Paulo, ele estava perseguindo, era Saulo e acontece uma transformação tão grande que até o seu nome é modificado, mas eu vou falar isso no decorrer dessa série. Ele perseguiu até a morte os que seguiam o caminho de Jesus, os cristãos, prendendo homens e mulheres jogando na prisão. Entenda uma coisa, sempre nós perseguimos aquilo e aqueles que nós não conhecemos. Isso aqui é uma grande verdade. Nós temos uma tendência, uma inclinação a perseguir aquilo que a gente não conhece. Aqueles que a gente não conhece, eu falo perseguir não no sentido de ter para si, mas no sentido de tentar atrapalhar. Temos uma tendência, certeza. Sabe? Sabe por quê? Primeira coisa, por nos acharmos melhores que eles, Saulo se achava melhor do que aqueles que estavam seguindo o caminho. E às vezes com apoio e recomendação, perceba, ele estava indo como? Com apoio, disso são testemunhas os sacerdotes, deram-me cartas de recomendação, ou seja, muitas vezes nós somos até recomendados. Olha, é isso daí, isso não presta, isso não é para você. Sabe? Nós muitas vezes nós não nos permitimos conhecer as pessoas e o novo. Sabe? Sentir o novo de Deus em nossas vidas, se você quer construir o melhor ano da sua vida, não adianta, não vai ser com o velho, vai ser com o novo. Nós estamos vivendo um novo tempo, um novo ano, uma nova fase e toda a vida vai ser assim. Ao final de um ano vem um novo ano e um novo ano. E para que a gente possa avançar, nós precisamos de quê? De viver coisas novas. O problema é que tem muita gente que diz assim, por que eu não saio do canto? Eu comecei perguntando isso, por que eu não consigo? Porque tem gente que está num looping eterno, vai para cá e bum, volta para cá. Vai e volta, vai e volta. E é como se estivesse o tempo inteiro rodando no mesmo lugar, sem sair do canto. Isso que eu quero te falar é muito forte. Pare de rodar em círculos. Pare de ser igual a barata tonta. Já viu como é barata tonta quando se coloca veneno? Ela fica girando em círculos, ela fica girando em torno dela mesma. Sabe o que acontece conosco? Desse jeito. A gente fica girando, girando. Sabe por quê? Porque nós queremos prender, nós queremos castigar aquilo que nos tira na nossa zona de conforto. A gente costuma dizer assim, né? Sempre foi assim. Sempre eu fiz assim. E por isso que não prosperou, amado. Amada. Você precisa entender que a gente tem que se desvencilhar de certos apegos com a história de eu sempre fiz desse jeito. Sempre fiz assim. Certo? Se você não estivesse querendo ir para o próximo nível, continue fazendo a mesma coisa. Mas se você quer avançar, você sabe que fazendo a mesma coisa com essa história de sempre fiz assim. Outra história que as pessoas dizem. Assim tá bom. Pra que mudar? Entenderam? Quem já disse isso aqui alguma vez? Coloca a frase. Assim tá bom. Pra que mudar? Ou seja, não permite viver a nossa missão. Não permite viver o nosso propósito. Não permite frases como essa. Não permite a gente viver o novo de Deus em nossas vidas. E a gente começa a perseguir. Isso é bobagem. Pra que essa novidade? Pra que eu vou fazer diferente? Pra que eu vou mudar isso? Pra que eu vou mudar aquilo? Pra quê? Pra viver o novo de Deus. Pra viver o teu propósito. Pra viver a tua missão. Pra experimentar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Pra viver coisas maravilhosas, espetáculas. É pra isso. Eu tô te respondendo exatamente essa pergunta que muitos fazem. Pra quê? Então, eu te digo. Quando pensamos que sabemos tudo. Não sabemos é nada. Essa é uma grande verdade. Quando a gente pensa que sabe tudo, não sabe de nada. Quando a gente pensa que é o fim, é só o começo. Quantas pessoas, eu vou dizer pra vocês, num momento de angústia, de desespero. Num momento de aflição, de perseguição. Olha, diz assim. Minha vida acabou. E eu quero te dizer. Não acabou. Talvez se você tá assim, desse jeito hoje. Pensando isso. Talvez hoje, se diante de uma perseguição muito grande, de um sofrimento, de uma dor que você tá passando. Diante de uma batalha muito grande, um combate muito grande que você tá travando agora. E você se sinta encurralado. Se olha pra todos os lados e não vê saída. Eu quero te dizer. A saída vem do alto. Meu irmão, não acabou. Por que eu digo que a saída vem do alto? Porque, pra Deus, aquilo que é fim pra nós, é só o começo. É uma grande história. Jesus na cruz também, quando viram Jesus crucificado, disseram, agora acabou. Agora é o fim. Não era o fim. Era só o começo de uma grande história de amor. Era só o começo de uma história que a gente tá aqui dois mil anos depois contando. Perceba, os inimigos, muitas vezes, parece que eles estão dando o fim em nossas vidas. E nós, o problema, somos nós acreditarmos nisso. Pra Deus, o fim é só o começo. Isso aqui é muito importante você saber. Quando a gente pensa que já sabe tudo, a gente não sabe é de nada. Por isso, eu quero te dizer uma coisa. Primeira coisa, pare de perseguir aquilo e aqueles que você não conhece. Pare de perseguir. Tem gente que persegue as pessoas. Olha, fulano agora tá fazendo sucesso. Fulano agora, aí você nem conhece a pessoa. Aí começa a perseguir. Talvez por inveja, talvez por desconhecimento. Então pare de perseguir aquilo e aqueles que você não conhece. Olha o versículo 6. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Pega a palavra combatente. É no meio do caminho. É no meio da viagem que a luz brilha. Você não vai encontrar... Pegou a palavra? É no meio do caminho. É no meio da viagem que a luz brilha. Trancado aí onde você está. Preso no velho. Preso nas coisas que você está no passado. Preso no ano passado, você não vai ver luz. Você só vai ver cada vez mais trevas. A luz vai vir quando você sair da sua zona de conforto e quando você começar a viajar, quando você sair, quando você sair da acomodação, quando você sair de tudo que te prende e você partir em rumo ao desconhecido. Você vai ver a luz. É impressionante, né? Não, eu não vou não porque eu tenho medo, eu não sei o que é que vai vir. Eu quero te dizer. Em muitos milagres de Jesus, você vai perceber que é exatamente no meio do caminho. Exatamente no meio do caminho. Ou seja, no correio ao encontro de Jesus, que ele cura e que ele liberta. Várias pessoas encontraram a cura no meio do caminho. Saulo sai de casa com uma boa intenção, entre aspas. A intenção dele era má, porque ele queria perseguir os cristãos, mas na sua consciência era uma boa intenção. Mesmo equivocado, perto de Damasco, uma grande luz o envolveu. Exatamente meio-dia, providencialmente, no horário que nós fazemos a live todos os dias, né? E eu digo pra você, olha aí, ele sai de casa com uma boa intenção, uma grande luz o envolveu. Ele ia pra perseguir os cristãos. E a luz o envolveu, você diz assim, não é confuso, Geraldinho, por que a luz o envolveu? Se ele tava indo pra perseguir os cristãos. E eu te digo, quando eu me fecho em casa, quando eu me fecho no meu interior, só remoendo mágoa, só remoendo ódio, só remoendo desejo de vinganças, eu não deixo espaço para encontrar a luz. Quando eu me fecho em casa, eu me fecho dentro de um ciclo de trevas. Por que as pessoas, quando entram depressão, que se fecham em casa, elas vão ficando cada vez pior? Pior, por quê? Porque você vai se fechando num ciclo de trevas. E aí os pensamentos são de trevas, os sentimentos são de trevas, e começa a remoer mágoa, ódio, desejo de vingança, e tantas coisas ruins começam a ser remoídas. Por isso eu disse pra vocês, é simples, é na viagem que a luz brilha. Eu preciso sair de dentro do meu quarto, de dentro da minha casa, de dentro dos meus costumes para caminhar. Mesmo equivocado, às vezes, sabe? Porque mesmo equivocado, eu te digo uma coisa. Quando eu saio com o desejo de viver o meu propósito, lembra-se que Paulo queria viver o propósito dele, ele estava achando que estava fazendo uma coisa boa, perseguindo os cristãos, mas ele queria viver o propósito que era servir a Deus. Ele não era uma pessoa má-intencionada. Embora ele fosse fazer uma atitude, entre aspas, má, mas a intenção dele era viver o propósito, era ser fiel à lei. Mesmo equivocado, eu quero te dizer, quando você sai de casa, mesmo equivocado, você vai encontrar a luz. Quando eu saio, quando eu me coloco no caminho, quando eu saio do meu quarto, quando eu saio do meu comodismo, é na viagem que a luz brilha. É no caminho que a luz brilha. Quantas pessoas, quando saíram, elas começaram a ver, eita, não era assim do jeito que eu pensava. Quando eu me coloco a caminho, a luz vai brilhar, e eu vou te dizer, saia da acomodação. Você quer combater o bom combate, você quer encontrar a luz, você tem que sair do seu quarto. Você tem que sair das mesmas coisas que você está fazendo, você precisa fazer coisas novas. Você precisa ir rumo ao novo, à estrada, você precisa ir para a estrada. No meio do caminho, quando você... Presta atenção. A geral de mais, eu vou sair meio que perdido, exatamente. Saia. O fato de você sair, no meio do caminho, você vai encontrar a luz. Presta atenção nisso que eu estou te falando, que isso aqui é muito forte. Tem gente que está dizendo assim, mas eu não sei para onde ir. Vá. Como assim? Quando você começar a ir, quando você começar a fazer, você vai melhorando, você vai corrigindo, sabe? Quando você começar a fazer, você vai purificando, você vai melhorando, você vai encontrando a luz. E você, em pouco tempo, você vai estar fazendo outra coisa completamente diferente. Porque entenda, Paulo saiu para perseguir os... Saulo saiu para perseguir os cristãos. Mas em pouco tempo, ele estava pregando Jesus Cristo. Olha aí, ó. Às vezes você sai para um caminho sem saber para onde ir. Mas acontece que a luz vem no meio do caminho e muda toda a trajetória da sua vida. Versículo 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem és? Quem és tu, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Jesus. Nazareno, a quem tu tens perseguido? Perceba que Saulo diz, Paulo diz, caí por terra. Caiu do cavalo. Uma frase que a gente costuma até usar, e eu vou te dizer. Você precisa cair do cavalo. Como assim? Quando a luz de Jesus brilha ao nosso redor, é impossível não cair por terra. Quando a luz de Jesus ilumina as nossas trevas e escuridões, é impossível não cair por terra. Pois acontece, sabe o quê? Preste atenção. A verdadeira metanoia acontece, a verdadeira transformação acontece, como aconteceu na vida de Saulo. Olha que mudança total de perseguidor dos cristãos, se tornou o maior dos anunciadores. Sabe por quê? Isso aqui é a transformação. Metanoia. Entenda, é uma mudança de mentalidade, é uma verdadeira conversão. Essa verdadeira metanoia, essa verdadeira conversão só acontece quando a luz de Jesus brilha. Então, entenderam o movimento? Eu preciso sair de casa e eu preciso cair do cavalo. O que é cair do cavalo? É cair do meu orgulho. Sabe, nesta hora, Saulo conheceu Jesus a quem ele estava perseguindo. Sem nem conhecer Jesus. Equivocado. Achando que estava sendo luz, nem conhecia a luz. E eu quero te dizer uma coisa. É preciso conhecer para amar. E durante esses dias todos aqui, eu vou estar com você, hoje é só o primeiro dia. Eu vou estar todos os dias trazendo uma palavra sobre esse caminho, esse caminho de São Paulo, que combateu o bom combate, que guardou a fé, que se tornou um grande combatente. Preste bem atenção. É preciso conhecer para amar. Para a verdadeira experiência de Deus que gera conversão, é preciso cair do cavalo. É preciso. Você precisa cair do cavalo. O que é cair do cavalo? Cair do cavalo do nosso orgulho. Saulo estava todo orgulhoso para derrubar e acabar com os cristãos. Mas não é só sobre isso, não. Cair do cavalo. Por que eu estou dizendo que você precisa cair do cavalo? E eu queria que você escreva esses comentários. Eu preciso cair do cavalo. Cair do cavalo do nosso apego ao passado. A gente está tão apegado que a gente nem consegue construir um futuro. Por causa do apego ao passado. Você precisa cair do cavalo, sabe? Do achar que já sabe de tudo. Não sei de nada. Estou aprendendo. Estou aqui com vocês. Por mais que eu esteja aqui há tantos dias consecutivamente trazendo a palavra. Todos os dias eu estou bebendo. Todos os dias eu estou aprendendo. Estou rezando. Estou lendo. Estou cair do cavalo. Estou cair do cavalo. E eu queria que você colocasse nos comentários. Diga assim. Eu preciso cair do cavalo. Eu vou ser mais que vencedor. Escreva. Eu preciso cair do cavalo. Eu vou ser mais que vencedor. Quero fazer uma oração por você. Mas antes eu te peço. Dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Está vendo aqui o meu nome? Geraldinho Corrêa. Você vai clicar nesse vermelho. Abaixa o meu nome. Inscrever-se. Clica aí. Você vai ficar inscrito. Clique também no sino. E clique nessa mensagem. Todas. O importante é que você faça isso agora. Vamos juntos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus. Hoje nós te pedimos. Tira-nos da acomodação. Tira-nos da paralisia. Tira-nos daquilo que nos prende ao passado. Tira-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos amarra. Lembranças. Sabe? Orgulho. Tantas outras coisas. E dá-nos a graça, Senhor, de vermos a luz. A Tua luz. Brilhe agora na nossa mente. Tirando toda treva. Pensamento ruim. Pensamento que me aprisiona. Que me limita. Ilumina agora a minha mente. Para que eu possa resplandecer a Tua luz. Dá-me a graça, Senhor, de cair desse cavalo. Para me levantar. Para viver o meu propósito. O novo que o Senhor tem para a minha vida. E dá-me a graça. De sair dessa cegueira. Para vir a luz. E que o Senhor nos abençoe poderosamente pela intercessão. De São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. E de São Paulo, grande apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora. Com cinco pessoas. Você consegue fazer isso? Você vai gastar cinco segundos. Clique nessa setinha que tem de compartilhar. Clique agora na setinha de compartilhar. Envie para cinco pessoas. Isso não te custa nada. Em poucos segundos, você vai abençoar. Tem gente que está precisando ouvir essa palavra. Cinco pessoas. Ilumine vidas. E eu volto meio dia para rezarmos juntos. O poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Eu quero te convidar para rezar comigo. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. E emão, o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. E aí E aí Obrigado.